Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura aqui pra vocês, Sagitário. Vamos ver quais são as energias? Antes de eu tirar o tarô, eu vou pegar aqui uma energia das mandalas arcturianas, pra gente ver qual que é a mandala que você está precisando neste momento. Aí eu vou deixar aqui na mesa ressoando pra vocês, tá bom? Qual que é a mandala que o Sagitário está precisando neste momento? Qual que é a mandala? Ok. A mandala, Sagitário, tá autocura. Tá refletindo, né? Calma aí, vamos ver se fica melhor. Autocura. O decreto dela é, eu posso me curar de tudo. Eu vou deixar essa frequência aqui reverberando pra vocês, Sagitário. Vamos pegar aqui uma energia do tarô do osso, pra gente ver qual que é a energia da sua leitura. O que que você está passando neste momento? Qual que é a energia dessa leitura pra Sagitário? Lembrando sempre que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega a sua mente aquilo que servir pra você, o que não servir, você solta pro universo. Bom, falar um pouquinho do meu trabalho enquanto eu embaralho aqui. Eu trabalho com apometria quântica, tanto individual quanto coletiva. Aqui embaixo na descrição tem um link. Toda semana eu posto os dias dos trabalhos coletivos, tá? Vai lá. O trabalho coletivo praticamente é o mesmo do individual. A única diferença é que você não vai saber o que é de quem que está sendo trabalhado ali, né? Porque é de todo grupo, mas o trabalho é feito da mesma forma, tá? E o valor é mais acessível. Então, vai lá, acompanha. Tem outros trabalhos também que eu faço durante a semana, coletivo. E também tem o atendimento que eu faço, que é atendimento, é o meu método, que eu dei o nome de método REME, R-E-M, que é o atendimento, que é o trabalho de reprogramação emocional, mental e energética. Nesse método eu compilei todo o meu conhecimento, tanto de hipnose, de regressão, de reprogramação com EFT, apometria. Então, a gente vai identificar ali quais são as energias, o que está acontecendo, se é emocional, se é mental, se é uma questão de a gente fazer uma regressão, ou a gente vai só conversar e fazer a aplicação da EFT, ou se tem uma apometria, uma energia que aparece ali no meio. Então, é um tratamento completo, onde a gente vai ali, através da sessão, a gente vai conversando e a gente vai identificando o que você precisa, né? E vai sendo feito o trabalho. A gente vai se encontrar uma vez por semana, durante o tratamento, e a gente vai trabalhando durante a sessão ali o que você precisa. Tanto a reprogramação emocional, mental e energética, ok? Então, vamos lá? Sagitário, qual que é a energia do Sagitário? A energia da concessão. Uma vez que me vem essa carta aqui, o Sagitário, ela me traz uma energia muito assim, sabe? É como se você tivesse ligado a uma pessoa. E essa ligação, ela é tão forte, tão forte, que muitas vezes se confundem as energias, sabe? É tanto o que a sua energia com a da pessoa, e você acaba muitas vezes absorvendo o que é do outro, não o que é seu, né? E aquilo ali vira uma mistureba, uma coisa que você já não sabe mais o que é seu e o que não é, tá? Ela me vem, quando eu olho pra essa energia aqui, ela me vem muito isso, sabe? E isso tanto pode ser de encarnado, quanto de desencarnado, tá? Mas também nós temos aqui a energia do número 6, né? Que fala de relacionamento, que fala de questões familiares, de questões afetivas, de relações, né? É exatamente o que eu falei, tem tudo a ver. Mas vamos entender melhor o que é isso, né? Vamos pegar o tarô aqui. Primeira fileira que eu vou tirar aqui, Sagitário, é pra gente entender o que está acontecendo neste momento da sua vida, tá? Ainda não vou aceitar, porque eu ainda não cortei. O que está acontecendo nesse momento da sua vida, até mesmo pra que você consiga olhar, né? Com outros olhos, entender um pouco esse processo. Aí depois a gente tira uma outra fileira aqui pra ver o que que vem, o que que você precisa fazer. Quais são aí, o que vem pela frente, quais são as orientações, tá bom? Sagitário. Qual é a energia de Sagitário? Qual é o momento de Sagitário? Dez de Ouros. Ok? Opa, serve duas uma vez. O Imperador. Cavaleiro de Espadas. E o Dois de Ouros. Olha, ó Sagitário, o que que me vem aqui com essas carnes? Você está passando por um momento, até mesmo de dúvidas, de incertezas na sua vida? Por quê? É como se tivesse finalizado um ciclo na sua vida, o Sagitário. Eu sinto que você... Com esse 10 de Ouros aqui, é como se você precisasse sair de uma zona de conforto, tá? Você chegou num limite ou numa situação da sua vida, onde agora está sendo exigido pra você uma renovação. Sair realmente da zona de conforto. Talvez esse lugar onde você esteja, essa situação que você esteja, sabe quando eu não quero mais isso na minha vida, não tá legal mais isso, mas eu não consigo sair daqui. Eu não consigo mudar, eu não consigo ir pro novo lugar, ir pro novo ciclo, por quê? Tá confortável, sabe? Por mais que você fale, não, não tem nada confortável estar aqui, tá assim. Alguma questão ainda te prende nesse lugar, tá? Seja uma acomodação por causa do financeiro, porque talvez neste lugar, né, nessa situação, seus recursos financeiros, eles são supridos. Então, tem uma... é como se você já chegou num limite, sabe? E agora não dá mais pra ficar aí. Precisa sair, precisa ir pro novo ciclo, precisa fazer algo diferente. E junto com a carta do imperador, vem falando... Você tem uma energia de poder e de força muito grande. A carta do imperador, ela vem trazendo a energia da ação. Não só do imperador, mas como cavaleiro de espadas também, tá? É o momento de movimento, é o momento de buscar desenvolvimento, é o momento de buscar conhecimento. É o momento de ação, de executar, de fazer algo, de colocar ação na sua vida. Você precisa sair desse marasmo aqui. Talvez isso te prenda, porque tá cômodo aqui, né? Eu tenho meus recursos, tenho financeiro, tenho o que comer, tenho o que vestir, né? Eu tenho uma questão material aqui, né? Mas é como se o momento da sua vida tá pedindo essa ação, tá? Até aí, mesmo por isso que vem a dúvida, a incerteza. Por quê? Porque às vezes parece que não tá ruim, né? Mas também não tá bom. Eu sei que eu preciso sair deste lugar, mas o que eu vou, o que eu vou fazer, pra onde eu vou? O que eu quero pra minha vida? Agora faz um sentido essa carta aqui da concessão, né? Dessa pessoa grudada uma na outra aqui. Talvez seja uma dependência emocional que tá fazendo com que você fique aí. Fique nesse local, fique nesse lugar, fique nessa situação. Mas não vai dar mais, tá? Aqui a carta vem falando, enfim, de um ciclo. Precisa sair dessa energia. E você vai sair quando você realmente começar a olhar pra isso, assumir o seu poder, assumir a sua força. Precisa sim ter a energia de movimento e de execução, sabe? Então, é sair da inércia aqui, tá? Vá pra cima, vá fazer. Porque isso vai te deixar, ó... Numa insegurança, numa incerteza muito grande. Porque se você continuar do jeito que tá, é como se você vivesse numa corda bamba. E pode ser que nem esteja tão bem financeiramente, assim, nem tão... Se for financeiro, se isso que tá te prendendo é financeiro, Talvez nem seja tanto, né? Mas é o pouco que você tem ali, né? Mas que... Ah, é pouco, mas é garantido. Só que isso tá te prendendo. Talvez você não precisa abandonar algo aqui de uma vez, mas precisa se mexer. Você precisa ir em busca de conhecimento, desenvolver suas habilidades, colocar ação aí... E descobrir o seu poder, a sua força aqui. Pra que você saia dessa situação e vá pra vida. O que mais aqui? O que mais? O que que tem pra essa história? Carta da Rainha de Espadas. A Carta da Lua. Cinco de Espadas. É, você vai ter que enfrentar um conflito aqui, tá? Você vai ter que enfrentar uma situação, a Carta do Mundo. Ó. O que que tá vindo pra você aqui, né? O que que você precisa resolver? Aqui é o que você tá. Você tá nessa situação, né? De incertezas, de dúvidas, de até mesmo de acomodação. Sabe que precisa fazer alguma coisa, mas muitas vezes fica ali. Faço, não faço. Faço, mas não faço realmente o tanto que poderia ter feito. Aqui, abre aqui a sua Carta da Segunda Fileira com a Rainha de Espadas. Meu, é aquela energia que vem falando aqui pra você. Vamos ser mais pé no chão. Vamos usar mais o racional. A Rainha de Espadas, ela traz a energia, o quê? Vamos organizar, vamos usar estratégia. O que que você precisa fazer? Então, vamos elaborar isso, mas vamos entrar em ação. Vamos se movimentar. A Carta da Lua, ela traz a energia, sim, dos medos e das inseguranças, de coisas que estão escondidas aí no seu inconsciente, e que você precisa enfrentar, pra que você vá pra vida. E, ó, ela saiu junto com o quê? Com o Ciclo de Espadas. É uma guerra interna sua. Talvez você tenha, sim, medo de machucar alguém, machucar pessoas, mas alguém vai sair machucado dessa história. Quem é? Você prefere que seja você? Mas machucado no sentido do quê? Pra eu ir pra vida, pra eu realmente seguir o meu caminho, pra eu me realizar, pra eu ir pro mundo, me realizar e ter as minhas conquistas, me realizar, seja relacionamento, seja financeiro, seja trabalho, eu preciso enfrentar esses conflitos. Eu preciso enfrentar esses conflitos internos meus. Talvez eu tenha medo de machucar alguém, mas eu estou me machucando. Enquanto você não olha pra isso, você fica parado aqui nesse ciclo. E aí te prende essa acomodação. Aqui eles estão mostrando pra mim, talvez, pra algumas pessoas, tem uma relação aqui com um homem, né? Esse imperador aqui, ele traz essa energia. Tem uma dependência emocional com esse homem. Pode ser um pai, pode ser um homem, né? Um marido, ou alguém da família. Mas tem essa dependência emocional aqui. E tá muito também a questão financeira, tá? Por quê? Porque se você sair disso, você vai ter que se virar. Você vai ter que dar seus pulos. Você vai ter que se virar sozinho. Talvez seja isso que você tá com medo, né? Medo de encarar a sua vida sozinho, sem a presença dessa pessoa, sem depender dessa pessoa financeiramente. Mas aqui, ó, a rainha de espadas, ela vem trazendo, meu, você tem tudo o que você precisa. Você é uma rainha. Mas você precisa se organizar pra realmente dar esse passo. Mas precisa fazer acontecer. E o primeiro passo aqui é enfrentar realmente os seus próprios medos, os seus próprios desafios. Não só externos, mas internos. Tem realização, sim. O mundo, ele vem trazendo, assim, ó, tá tudo aqui pra você. Tudo que você quer realizar na sua vida faz parte do seu destino e da sua caminhada. Mas você precisa confiar em você, confiar na sua força, confiar naquilo que você traz, confiar no seu poder. E saber que sim, você pode sim. E que você não precisa estar presa a ninguém. Lembra que eu falei que essa energia, ela traz uma questão de você tá presa a alguém? Exatamente isso. Isso que a espiritualidade tá mostrando. Você está presa. E essa... Essa pessoa, essa prisão é que tá fazendo com que você não se realize. Isso pode ser emocionalmente, em construir, né, um relacionamento amoroso, saudável, em ter dinheiro. Porque eu sinto que eles são em todas as áreas de sua vida aqui. Mas aqui, o que eles estão falando? Não é essa pessoa que te prende. É você. É você que está presa a essa pessoa. São conflitos internos seus que você precisa trabalhar, que você precisa realmente enfrentar pra ir pro mundo. pra ir pra vida. Pra se sentir realizado. Pra encontrar satisfação e realização na vida. Tem medos aqui. Tem medo de deixar alguém. Sabe por quê? O que vem aqui? Pode ser um pai, tá, gente? Eu sinto que pra algumas pessoas pode ser a energia de um pai, de um avô. que você está com medo de... Talvez... Olha só o que eles estão mostrando. Aí você vai falar pra mim, mas eu não moro mais com eles. Mas tem questões emocionais que precisam ser lideradas. Questões internas, tá? Então, às vezes, você nem mais está com essa pessoa. Mas tem uma dependência emocional, tem alguma coisa que te prende energeticamente essa pessoa que ainda é como se você... Ela estivesse grudadinha em você. Então, precisa deixar ir. Às vezes, precisa de um trabalho terapêutico. Precisa. Mas só de estar trazendo essa consciência aqui pra você, você já vai começar a trabalhar isso. Faça o ponopono. Libera essa pessoa. Porque você sabe quem é. Você sabe quem é. E pra algumas pessoas, é alguém que pode ter te ferido no passado. E você guardou muita mágoa dessa pessoa. Você guardou mágoas, tristezas, ressentimento, medos internos que essa pessoa te causou. Mas, Sagita, o mundo está te esperando. Tem coisas maravilhosas pra você. E eu sinto que você está perto disso, sabe? Você está muito perto. Mas ainda tem algumas coisinhas aqui que você ainda precisa encarar. Vamos tirar uma carta cigana? Só pra trazer uma... O tarot cigano? Ou tirar o cigano? Uma mensagem pra Sagitário. Uma mensagem pra Sagitário. A carta da casa. É a carta do equilíbrio. A carta do lar. Mas esse lar, ele vem aqui falando do seu interno também. de você encontrar esse equilíbrio interno dentro de você. Mas vem confirmando pra mim também. Pode ser que você more com essa pessoa. E... Olha, gente. A carta da torre. A carta que fala da espiritualidade. Mas ela também fala de coisas presas, né? Coisas que foram vividas até mesmo na sua infância, dentro da sua casa. e que agora precisa encontrar esse equilíbrio dentro de você. Precisa soltar. Precisa libertar. Mas a espiritualidade, ela tá te ajudando neste movimento. Então, muitas coisas vão se apresentar pra você. Pra que você tenha consciência. pra quem também tá nesse movimento, né? Pra quem realmente não tá, não vai conseguir acessar isso, né? Mas se você tá nessa busca, tá nesse conhecimento, ó, a espiritualidade, ela vem trazendo pra você esse equilíbrio e essa libertação. Tá? Mas traga isso pra sua consciência. E se abra pra isso. E é isso, Sagitário. Um beijos e até a próxima.